Olá gente, aqui é a Rafa Fustanho da Mina Compreva Livros e hoje eu vou falar pra vocês de um filme que tá no top 1 do Netflix chamado Amor Garantido. Eu acabei tendo muito interesse de ver quando eu assisti o trailer e sabia que era o Rachel Leif Cook. Se você tem a minha idade ou a nossa idade, porque eu descobri que eu tenho a idade dela, você lembra do filme Ela é Demais, She's All That, de 1999, que tinha a Ellen Fred Prince Jr. Eu vi esse filme tantas vezes no cinema, tantas vezes em casa, que eu tenho até o DVD em inglês, que eu acho que comprei em muitos livros dos Estados Unidos. Gente, eu amo esse filme. E a Rachel tá muito maravilhosa e eu nunca mais tinha visto nada com ela, então assim, pra mim foi uma grata surpresa vê-la nesse filme, né? Original esse Love Garantido é, na verdade, um par perfeito. Então vamos lá que essa história tem, esse vídeo tem spoiler, desculpa gente, mas tem. Então se você ainda não assistiu o Pausa, já sabe, se não vem comigo que hora é essa. Esse filme Amor Garantido, ele vai falar sobre sites de relacionamento, né? E quem nunca se meteu em furadas por entrar em par perfeito e árvore, essas furadas da vida, eu sei que você vai contar que a sua amiga, seu tio, sua mãe, se deu bem. Gente, eu dou pra escrever um livro, até pensei em escrever um livro um dia com as minhas furadas, porque foi uns três meses que eu fiquei e era furada atrás de furada. Parecia assim que tinha uma câmera escondida só pra dar um look e falar, ah, pegadinha do malandro, né? Porque era cada cidadão que apareceu que só Jesus na minha causa, né? Mas enfim, vamos lá, fecha parêntese. O que que vai rolar nesse filme? A Rachel, que na verdade se chama Susan no filme, ela é uma advogada muito voltada pro lado humanista, pra atender pessoas que não tem condição de pagar uma advogada e tal, e nisso, né? Essa bondade toda dela, o escritório dela vai de mal a pior. Os dois funcionários que ela tem, que são engraçadíssimos, que trabalham com ela, estão até procurando outro emprego, eles estão... o escritório tá sendo desmontado. Ela mora quase que de favor num apartamento que pertence ao cunhado dela, que cobra um pouco menos de aluguel. Ela mora do lado da irmã, então, que tá grávida, com filhinho e tudo. Enfim, a vida dela tá um caos, mas ela tá lá, ela ama muito o que ela faz de advogar, e ela tá defendendo lá os fracos e oprimidos. Acontece que um dia ela vai ter um cliente chamado Nick Evans, né? Que é um cara que... olha o ator, gente. Eu falei, gente, esse ator eu já vi em algum lugar. É o Damon Wayans Jr. Se você nunca viu esse ator, eu já tinha investido em outros filmes, você certamente sabe de quem ele é filho. Porque ele é filho do Damon Wayans, que fazia exatamente eu, a patroa e as crianças. Quem nunca assistiu isso, né, gente? Eu amava esse seriado. Enfim, bom, ele nesse filme, o Homem é um espetáculo. Meu marido ameoso. O que que acontece? Ele... e ela também tá muito bem, gente. Aliás, casal maravilhoso nesse filme. Ai, já vou virar um casal, eu já contei tudo. O que que acontece? Eles vão... Ele vai procurá-la, porque ele quer processar esse amor garantido, que é esse par perfeito da história, esse Tinder aí dos dias de hoje. Que é um site de relacionamento que promete que você vai achar o amor da sua vida. Só que no contrato diz que se você não achar após mil encontros, você tem direito e tal, processar, bababá, e ele paga 29 dólares por mês. O cara, então, a gente vai descobrir que ele saiu de um relacionamento, que ele levou um chute na bunda e tal, e que ele quer de verdade, né, ele não é um cara interesseiro, que quer dar um golpe na história, não. Ele quer de fato achar alguém interessante, só que ele só se mete em furada. Ele é um cara super legal, super perfeito, faz trabalho voluntário, bababá, e nada. Gente, é óbvio que esse roteiro vai pra um caminho onde esses dois vão se encantar um pelo outro, porque ela tá solteirona, ele tá solteirão, e aí vai dar match ali, né, fora do par perfeito e da história do amor garantido. Só que é bacana os encontros que ele tem, os encontros que ela tem, porque ela vai testar. Então, assim, tem muitas cenas que são engraçadinhas, e a gente, claro, que fica esperando pelo gran finale, né. Tem também participação da Heather Graham. Ela faz o papel da dona desse amor garantido, Tamara Taylor. A Heather Graham é maravilhosa, né, esse bebê não casa, enfim, todos os filmes adoram ela. E ela tá muito bem também com uma mulher super supérflua, né, que é a dona do lugar, né, meio zen e tal, mas que não quer muito saber das coisas, o que quer mais é ganhar o seu dinheiro, não quer saber se as pessoas estão juntas, sofrendo, estão nada, enfim. E aí, nessa história, a gente vai se envolver, porque é aquele filme mesmo, clichêzão, que a gente ama, que a gente sabe que os dois vão ficar juntos no final, só que a forma como isso é colocado pra gente é muito gostoso. A gente dá risada, a gente torce pelos dois, os dois são lindos, os dois são impedidos, desimpedidos, e os dois vão se beijar no final, naquele tribunal, gente. O que foi aquilo? Aquilo foi lindo, maravilhoso, bate palma. É isso. Bom, fica aí a minha dica, né, meus comentários aí sobre esse filme, que é uma gracinha do Netflix, e por isso fez tanto sucesso, que é um filme light em tempos, onde a gente não aguenta ligar o noticiário, que é só desgraça, não é só o Covid, não, gente, é tudo, né? Lá em Brasília tá uma desgraça também. Bom, tá tudo uma desgraça, então aí você vê um filmizinho desse light, você até vai dormir, né, pensando, ai, que bom, que lindo, o amor é lindo. É isso. Eu vou deixar então a minha dica pra vocês de filme muito bacaninha, a minha nota pra esse filme é de que ele é muito bom, e que super vale a pena ver. Se você já assistiu, não esquece, né, se você gostou desse vídeo, de deixar seu like, se inscrever no canal, que aqui tem vídeo todos os dias pra vocês, e de comentar aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui, um beijo grande, e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.